Gustavo Remix Oficial Bate meu chapéu encoberado Na fivela tem um prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro, de avestruz Paredão e um arranhux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, eu vejo pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violeta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é galejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violeta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é galejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Gustavo Remix Oficial Bate meu chapéu Encoberado Na pirela tem um prato Hoje eu vou cowboy no máximo A vontade de couro de avescruz Paredão e uma ralhocos O piseiro vai ser embaçado Hoje eu matou a saudade das prima Pinga pra dentro, eu vejo pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violeta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é galejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violeta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é galejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Gustavo Remix Oficial Raparigueiro da roça 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 Raparigueiro da roça